Olá, amigos do canal Importante é Saber! É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez retornando à playlist de livros, dessa vez retornando ao autor que eu gosto demais, o Harlan Coben. Não é à toa que é o terceiro livro dele que eu leio quase que em série e que merece, sim, todo um carinho, todo um destaque aqui nesse canal. Mas, antes de falar do Harlan Coben e do seu novo livro, eu queria pedir aqui, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, isso ajuda demais a gente a estar postando novos vídeos, a estar crescendo no YouTube e a estar aqui sonhando, quem sabe, um dia ter uma grande mídia digital aqui e trazer muito conteúdo para vocês, tá bom? Então, voltando aqui a falar do livro, gente, hoje eu quero falar desse livro aqui, O Menino do Bosque, de Harlan Coben. Conforme eu falei anteriormente, é o terceiro livro desse autor que eu leio em sequência e a história desse livro é um pouco diferente. Ela vai contar a história do Wilde, um menino que há 30 anos atrás, ele surgiria numa floresta, perdido, sem pai, sem mãe, sem nenhuma referência do seu passado. Ele é achado por guardas florestais e é levado para um hospital, onde ele é recuperado e tudo, mas nunca se lembrando do que efetivamente aconteceu com ele. Ele, então, vai à adoção e passa a ter uma vida como uma outra criança qualquer. Ele serve ao exército, vai para a guerra, volta, consegue montar sua empresa de segurança, começa a fazer sucesso na vida e tem aí uma vida bem reclusa, mas aparentemente normal. Em paralelo, ele é chamado por uma pessoa a tentar, de alguma forma, ajudar na busca por uma menina que tinha sido teoricamente sequestrada ou desaparecida e não se sabiam ainda o que tinha acontecido com a Naomi. Menina essa que sofria bullying na escola, era constantemente humilhada pelos seus colegas de turma e isso fazia com que ela meio que se escondesse de tudo e de todos, com vergonha de ser, de alguma forma, humilhada novamente e isso acabou gerando esse desaparecimento. Ele começa a investigar e, pela sua capacidade de ter sempre se virado sozinho numa floresta, de ter conseguido sempre viver sozinho, ele tem uma habilidade muito grande para achar pessoas desaparecidas. E é com essa habilidade que ele acha Naomi. Tudo é explicado e, aparentemente, o livro parecia que ia se acabar. Mas aí, em paralelo, surge um outro desaparecimento na mesma escola da Naomi, dessa vez de um filho de uma família milionária, uma família poderosa que tem segredos muito importantes que não podem ser revelados porque envolvem questões políticas, mas isso acaba ficando em xeque, já que o seu filho é sequestrado e uma das condicionantes para se libertar essa criança é que todos os segredos venham a ser revelados. O Wilde, que é esse menino que desaparece na floresta, novamente é chamado, dessa vez não para investigar o desaparecimento da Naomi, mas sim o do menino, e ele vai atrás desse menino, contra tudo e contra todos, começa ali a acercar as pessoas envolvidas e acaba descobrindo efetivamente o que veio a acontecer. Descobrindo não só o porquê do sequestro do menino, mas também do novo desaparecimento da Naomi, que, novamente, ela se é tida como desaparecida e ele, mais uma vez, investigando, correndo atrás, juntamente com amigos seus, ele consegue achar o paradeiro da menina e tudo o que aconteceu com ela. Gente, é uma trama de suspense, com revelações, com poder, com política, que merece muito uma leitura criteriosa, uma leitura calma e atenciosa, porque é um livro que tem muitos detalhes e muitos personagens paralelos. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma ótima recomendação, um ótimo livro, e esse é, hoje, sim, a indicação do canal. O importante é saber, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha e até o próximo vídeo.